Ao longo de nossas vidas é comum encontrar hábitos, comportamentos e situações que, em vez de contribuir para nosso crescimento e bem-estar, se tornam fardos que dificultam nosso progresso. Esses elementos, longe de trazer algo positivo para nossas vidas, acabam sendo uma carga emocional e mental. Todos temos hábitos, objetos e relações que não nos trazem nada de positivo e que, inclusive, podem estar freando nosso crescimento pessoal. Hoje, vamos identificar quais são esses elementos e como nos livrarmos deles para viver uma vida mais plena e feliz. Identificar esses fatores é essencial para manter nosso bem-estar e não desgastar nossas energias em aspectos tóxicos que não nos trazem nada de bom. Convido vocês a ficarem até o final, onde encontrarão valiosas lições para fortalecer todos os seus planos diante de qualquer momento da vida. Se é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando like no vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Aceitar que certas coisas devem ficar para trás não é fácil, mas é um ato de coragem e amor próprio. Ao soltar o que nos faz mal, criamos espaço para cultivar hábitos mais saudáveis, nos rodear de pessoas que nos inspirem e buscar atividades que nos tragam satisfação. Esse processo de limpeza emocional e mental nos permite reenfocar nossas energias no que realmente importa, alinhando-nos com nossos valores e objetivos mais profundos. Agora que você reconhece e aceita que há coisas em sua vida que não lhe beneficiam, é momento de agir. Tenho ferramentas para ajudá-lo a eliminar tudo o que lhe prejudica, e uma surpresa especial para aqueles que buscam uma mudança radical. Aprenderão a deixar ir aquilo que lhes impede de avançar de maneira extremamente eficaz e simples. Se você está buscando paz e equilíbrio, também mostrarei como manter seu ambiente livre de negatividade. Hoje você terá tudo o que precisa em um só vídeo. Vamos começar. Número 1. Críticas destrutivas. Em um ambiente positivo e construtivo, as pessoas se sentem mais valorizadas e respeitadas, o que pode levar a uma maior colaboração, confiança e satisfação. Esse tipo de ambiente também promove o crescimento pessoal e profissional, pois permite que as pessoas se sintam seguras para expressar suas ideias e opiniões sem medo de serem julgadas. Portanto, é essencial estar ciente de como nossas palavras e ações podem afetar os outros e nos esforçarmos para criar um ambiente mais harmonioso e produtivo para todos. Compartilhar julgamentos e comentários negativos pode criar um clima de desconfiança e tensão, afetando as relações pessoais e profissionais. Além disso, essa atitude negativa pode influenciar seu estado de ânimo e perspectiva de vida, fomentando um ciclo de negatividade que é difícil de romper. Por outro lado, ao optar por uma comunicação mais positiva e empática, você não apenas contribui para melhorar o ambiente, mas também promove seu próprio bem-estar e o daqueles que o rodeiam. Evite compartilhar julgamentos e comentários negativos sobre outras pessoas para fomentar um ambiente mais positivo e construtivo. É comum cair na armadilha de criticar e julgar os outros, mas essa conduta pode ter efeitos adversos tanto no ambiente ao seu redor quanto em seu próprio bem-estar emocional e mental. Em vez de se focar nos aspectos negativos dos outros, tente destacar suas qualidades positivas e oferecer apoio construtivo. Criticar constantemente os outros gera um ambiente carregado de negatividade e desconfiança, além de afastar pessoas que poderiam trazer positividade e apoio. Quando você se concentra em observar e comentar os defeitos dos outros, acaba desviando a atenção de suas próprias áreas de melhoria e do que realmente é importante em sua vida. Essa atitude não só afeta seu desenvolvimento pessoal, mas também pode influenciar o clima geral ao seu redor. Espalhar negatividade pode desencadear uma espiral de energia negativa que impacta tanto o seu bem-estar quanto o daqueles que o cercam. Esse ciclo de críticas e comentários despectivos cria um ambiente hostil, onde as pessoas se sentem inseguras e menos motivadas a colaborar e compartilhar ideias. As relações pessoais e profissionais são afetadas, pois a confiança e o respeito mútuo se erosam com o tempo. Em vez de se concentrar nos aspectos negativos dos outros, é mais benéfico adotar uma perspectiva construtiva e empática. Ao destacar as qualidades positivas e oferecer apoio, você contribui para criar um ambiente mais saudável e produtivo. Essa mudança de atitude não só melhora seu próprio bem-estar emocional, mas também fortalece as relações, tornando-as mais sólidas e satisfatórias. Em um ambiente positivo, as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas, o que promove uma maior colaboração e crescimento conjunto. Esse comportamento pode gerar um ciclo de críticas e ressentimentos que é difícil de romper. Para criar um ambiente mais positivo e construtivo, é essencial substituir os julgamentos negativos por uma atitude mais compreensiva e empática. Em vez de se concentrar nos defeitos dos outros, tente ver o lado positivo das pessoas e das situações. Fomentar uma perspectiva mais positiva e empática não só melhora seu próprio bem-estar emocional, mas também tem um impacto significativo em seu entorno. Ao se concentrar nas qualidades positivas dos outros, você contribui para criar um ambiente de respeito e apoio mútuo. Esse tipo de atmosfera facilita a cooperação e a confiança, elementos cruciais para manter relações pessoais e profissionais saudáveis. Além disso, ao adotar uma atitude compreensiva, é mais provável que você inspire outros a fazer o mesmo. A empatia e a compreensão são contagiosas, e quando você demonstra essas qualidades, ajuda a promover um ciclo de positividade que pode se estender por toda a comunidade. Em última análise, um enfoque construtivo e positivo não só beneficia os indivíduos, mas também fortalece o tecido social, criando um ambiente mais harmonioso e produtivo para todos. Quando sentir a necessidade de criticar, pare e reflita. Isso é realmente necessário? O que eu ganho com isso? Esse simples exercício de reflexão pode ajudá-lo a perceber que, muitas vezes, as críticas não trazem nada de positivo ou construtivo. Em vez disso, praticar a bondade e a gratidão pode transformar suas interações e, consequentemente, o ambiente ao seu redor. Ao elogiar e reconhecer as qualidades dos outros, você contribui para criar uma atmosfera de apoio e incentivo. Essa mudança de enfoque não só melhora as relações interpessoais, mas também reforça sua própria percepção positiva do mundo. Quando você se concentra no positivo, é mais provável que se sinta mais satisfeito e feliz, o que, por sua vez, influencia como os outros o veem e como respondem a você. A bondade e a gratidão são ferramentas poderosas que podem romper o ciclo de negatividade e fomentar um ambiente mais construtivo. Ao destacar o melhor das pessoas, você não só as faz sentir valorizadas e respeitadas, mas também promove um ambiente onde todos se sentem motivados a dar o melhor de si. Esse enfoque positivo pode levar a uma maior colaboração, confiança e satisfação em todos os âmbitos da vida, desde o lar até o local de trabalho. Em resumo, substituir a crítica por elogios e gratidão é um investimento em um futuro mais harmonioso e produtivo para todos. Número 2. Acumulação de objetos desnecessários. Desprender-se do desnecessário não é apenas uma questão de ordem física, mas também de clareza mental. Epicteto nos lembra que não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Na vida moderna, onde o consumo se tornou uma forma de preencher vazios emocionais, é crucial identificar e eliminar os objetos que não agregam verdadeiro valor. Ao fazer isso, não só liberamos espaço, mas também treinamos nossa mente para se focar no essencial. O filósofo Sêneca dizia que a riqueza consiste muito mais no desfrute do que na posse. Adotar um estilo de vida mais simples nos permite desfrutar plenamente do que temos e nos afasta do desejo constante de adquirir mais. No dia a dia, isso se traduz em práticas como manter apenas o que usamos regularmente, doar o que já não precisamos e resistir à tentação de comprar por impulso. Ao simplificar nossa vida material, encontramos mais tempo e energia para as experiências que realmente enriquecem nossa existência. A acumulação de objetos desnecessários pode se tornar uma carga emocional e física. Com o tempo, tendemos a acumular coisas que já não utilizamos ou que perderam seu valor para nós. Essa desordem não só ocupa espaço em nossas casas, mas também pode gerar ansiedade e estresse. Adotar uma abordagem minimalista, livrando-se do que já não é necessário, pode proporcionar uma sensação de liberdade e clareza mental. Marco Aurélio ensinava que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao nos desfazermos dos objetos desnecessários, também estamos limpando nossa mente de pensamentos supérfluos. Em vez de focarmos no que nos falta, aprendemos a valorizar o que temos. Essa abordagem minimalista não só reduz o estresse e a ansiedade, mas também nos ajuda a cultivar uma mente mais serena e focada, capaz de apreciar a beleza e a simplicidade da vida cotidiana. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da disciplina interna e não da posse externa. Epicteto nos diz, não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem e sua vida transcorrerá serenamente. Ao eliminar os objetos desnecessários, estamos praticando essa filosofia, nos libertando da necessidade de controlar e acumular. Isso se reflete na vida diária quando optamos pela simplicidade, apreciando o que temos e deixando de lado o que não agrega valor real às nossas vidas. Sêneca observou que é melhor não precisar de nada do que possuir tudo. Essa perspectiva nos convida a questionar a razão por trás de nossas posses. Compramos para preencher um vazio emocional? Mantemos objetos por medo de escassez futura? Na prática diária, podemos aplicar essa reflexão adotando uma abordagem consciente ao consumo, perguntando-nos se cada novo objeto realmente adiciona algo significativo à nossa vida ou se simplesmente alimenta uma necessidade momentânea. Dessa forma, reduzimos o estresse associado ao excesso e encontramos paz na suficiência. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao nos desfazermos dos objetos desnecessários, também estamos limpando nossa mente de pensamentos supérfluos. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, aprendemos a valorizar o que temos. Essa abordagem minimalista não só reduz o estresse e a ansiedade, mas também nos ajuda a cultivar uma mente mais serena e focada, capaz de apreciar a beleza e a simplicidade da vida cotidiana. Desprender-se do supérfluo é um ato de autodisciplina que reflete a sabedoria estoica de focar no que realmente importa. Epicteto nos ensina que a riqueza não está em grandes posses, mas em ter poucos desejos. Ao aplicar esse princípio em nossa vida diária, podemos aprender a distinguir entre o que realmente precisamos e o que simplesmente desejamos. Esse discernimento nos liberta da armadilha do consumismo, permitindo-nos viver com maior intencionalidade e propósito. Adotar uma mentalidade minimalista não só melhora nosso ambiente físico, mas também nosso bem-estar emocional. Sêneca nos lembra que o homem mais rico é aquele que se contenta com pouco. Em vez de encher nossos espaços com objetos que não utilizamos, podemos criar um ambiente que promova a calma e a clareza. Na prática, isso significa fazer revisões periódicas de nossas posses, doando ou reciclando o que já não precisamos. Esse processo não só nos ajuda a manter a ordem, mas também reforça o hábito de valorizar a simplicidade e a suficiência. O imperador filósofo Marco Aurélio dizia, pense na vida que você leva e em como a desperdiçou, porque é muito curto o tempo que lhe resta. Essa reflexão nos convida a considerar como a desordem material pode nos distrair do que realmente importa. Ao eliminar os objetos desnecessários, nos damos a oportunidade de nos concentrar em experiências significativas e relacionamentos autênticos. Número 3. Medo da mudança. Para eliminar o medo da mudança, é crucial adotar uma perspectiva estoica, como sugere Epicteto, que nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Ao mudar nossa percepção da mudança e vê-la como uma parte natural da vida, podemos reduzir o medo e a ansiedade associados. Pergunte-se, o que realmente teme na mudança? Esses temores estão baseados na realidade ou em suposições infundadas? Sêneca dizia que a sorte favorece a mente preparada. No dia a dia, isso se traduz em dar pequenos passos em direção à mudança, preparando-se e adaptando-se gradualmente. Por exemplo, se deseja mudar de carreira, comece adquirindo novas habilidades ou explorando diferentes campos de interesse. Essa preparação não só o fará sentir-se mais seguro, mas também permitirá enfrentar os desafios com maior confiança. O medo da mudança é uma barreira significativa que impede o crescimento pessoal e a adaptação a novas circunstâncias. Muitas vezes nos agarramos ao familiar, mesmo que não seja o melhor para nós, devido ao temor do desconhecido. No entanto, a vida está em constante evolução e aceitar a mudança como uma oportunidade de crescimento pode abrir portas para novas experiências e possibilidades. Enfrentar o medo da mudança com uma mentalidade aberta e positiva é fundamental para viver uma vida plena e satisfatória. Marco Aurélio nos aconselha a viver em harmonia com a natureza e aceitar o inevitável. Na prática, isso significa deixar de resistir à mudança e fluir com ela, aceitando que é uma constante em nossas vidas. Adote uma rotina de reflexão diária onde possa avaliar seus medos e progressos. Ao fazer isso, não só se familiarizará com a mudança, mas também encontrará novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. O filósofo estoico Seneca afirmava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Este conselho é valioso quando enfrentamos o medo da mudança. Ao não ousar dar o primeiro passo, perpetuamos a dificuldade. Na vida cotidiana, um bom exercício é desafiar-se a fazer algo novo a cada semana, por menor que seja. Isso pode ser tão simples quanto experimentar um novo hobby ou conversar com alguém novo. Cada pequeno passo em direção ao desconhecido fortalece nossa capacidade de adaptação e nos mostra que a mudança não é tão assustadora quanto parece. Epicteto também nos ensinou que devemos nos preocupar apenas com o que está sob nosso controle. Muitas vezes, o medo da mudança vem da nossa preocupação com fatores que não podemos influenciar. Em vez de focar neles, é mais produtivo concentrar-se no que podemos controlar. Nossa atitude, nossas decisões e nossas ações. Um conselho prático é fazer uma lista dos aspectos de uma situação que você pode controlar e daqueles que não pode. Isso ajuda a canalizar sua energia e atenção para o que realmente pode mudar, reduzindo o estresse e o medo desnecessário. Marco Aurélio escreveu que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Para aplicar isso no contexto do medo da mudança, é importante cultivar pensamentos positivos e construtivos sobre o futuro. Mantenha um diário de gratidão e anote as coisas boas que a mudança trouxe para a sua vida. Isso ajudará a lembrar que, embora a mudança possa ser desconfortável, também pode levar a resultados positivos e crescimento. Ao praticar essa gratidão e foco positivo diariamente, você se tornará mais resiliente diante dos desafios e mais aberto às oportunidades que a mudança pode oferecer. Como nos lembra Epicteto, a liberdade está no controle de si mesmo. Para nos libertarmos do medo da mudança, é fundamental cultivar o autocontrole e a autodisciplina. Na vida cotidiana, isso pode se traduzir em estabelecer rotinas que nos preparem para a mudança. Por exemplo, estabelecer objetivos pequenos e alcançáveis a cada dia pode nos ajudar a sentir um senso de progresso e controle. Além disso, praticar meditação ou reflexão diária pode fortalecer nossa mente e nos preparar melhor para enfrentar o desconhecido com calma e confiança. Sêneca dizia que a vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Esse conceito pode ser aplicado enfrentando a mudança com uma mentalidade de aprendizado e adaptabilidade. Em vez de ver a mudança como uma ameaça, podemos vê-la como uma oportunidade para aprender novas habilidades e explorar novas facetas de nossa vida. Por exemplo, se nos encontrarmos em uma situação laboral incerta, podemos aproveitar a oportunidade para adquirir novas competências ou explorar diferentes carreiras. Ao focar no aprendizado e na adaptabilidade, transformamos o medo da mudança em uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Número 4. Objetivos supérfluos. As metas que em algum momento foram significativas e relevantes podem deixar de ser com o tempo, chegando até a se tornar obstáculos para nosso crescimento e bem-estar. É crucial reconhecer que esse processo de mudança é natural e necessário para nosso desenvolvimento pessoal. Ao reavaliar e ajustar nossas metas, garantimos que estejam em sintonia com quem somos no presente e com o que aspiramos alcançar no futuro. Essa prática não só nos ajuda a manter o foco e a motivação, mas também nos permite liberar energia e recursos que podem ser melhor utilizados em novas metas e projetos que realmente reflejam nossos valores e aspirações atuais. É importante revisar e eliminar aquelas metas que já não estão alinhadas com nossos valores e aspirações atuais. À medida que avançamos na vida, experimentamos mudanças e evoluímos tanto pessoal quanto profissionalmente, o que muitas vezes transforma nossas prioridades e objetivos. Aceitar e adaptar-se a essas mudanças é essencial para nosso crescimento contínuo e para viver uma vida autêntica e satisfatória. Manter metas que já não são necessárias pode nos fazer sentir presos em uma rotina que não nos satisfaz e, além disso, frear nosso progresso em direção a objetivos mais significativos. Por isso, reavaliar nossas metas periodicamente é crucial. Faça-se perguntas-chave. Como? Essa meta ainda faz sentido para mim? Ainda está alinhada com o que valorizo e desejo para meu futuro? Se a resposta for não, então é hora de deixar essa meta para trás. Apegar-se a objetivos que já não nos servem pode consumir tempo, energia e recursos que poderiam ser melhor investidos em novas metas que verdadeiramente refletem nossas aspirações e valores atuais. Esse processo de reavaliação não só nos ajuda a nos livrar do que já não é relevante, mas também nos permite focar no que realmente importa e nos impulsiona para frente. Ao deixar IR essas metas obsoletas, nos abrimos a novas oportunidades e experiências que estão mais em sintonia com nossa evolução pessoal e profissional. Aceitar que nossas prioridades mudam com o tempo e adaptar-nos a essas mudanças é fundamental para nos manter no caminho rumo a uma vida mais plena e autêntica. Esse processo não significa desistir, mas sim redirecionar sua energia para aquilo que realmente importa e faz sentido em sua vida atual. Eliminar metas irrelevantes libera tempo e energia que você pode dedicar a novas aspirações que ressoam mais com sua verdadeira essência. Ao soltar metas que já não são relevantes, você abre espaço para focar no que realmente importa e no que te apaixona. Isso permite concentrar-se em novas metas que estão alinhadas com seus valores e aspirações presentes, trazendo consigo uma maior satisfação e senso de realização. Esse enfoque renovado não só facilita o progresso pessoal e profissional, mas também contribui para uma vida mais equilibrada e autêntica. Ao focar em objetivos que verdadeiramente importam, você pode experimentar um maior senso de propósito e felicidade. À medida que evoluímos, é essencial revisar e ajustar nossas metas para que reflitam quem somos agora e para onde desejamos ir. Isso permitirá viver uma vida mais plena e significativa, onde suas ações e esforços estão em harmonia com seus verdadeiros desejos e aspirações. Ao fazer isso, você cria um caminho mais claro e focado para alcançar o que realmente deseja, promovendo um crescimento pessoal e profissional mais autêntico e gratificante. Portanto, não tema ajustar suas metas. Essa prática é um sinal de maturidade e autoconhecimento que ajudará a viver uma vida mais alinhada com seus verdadeiros desejos e valores. A capacidade de reavaliar e modificar suas metas demonstra uma compreensão de si mesmo e do que é verdadeiramente importante em sua vida. Esse processo permite estar em sintonia com suas necessidades e aspirações atuais, garantindo que seus esforços estejam direcionados para o que realmente te faz feliz e realizado. Além disso, ajustar suas metas não só te libera da carga de perseguir objetivos que já não são relevantes, mas também te oferece a oportunidade de explorar novas possibilidades e caminhos que antes não havia considerado. Ao fazer isso, você fomenta um ambiente de crescimento contínuo e aprendizado, essencial para seu desenvolvimento integral. Número 5. Viver no passado. Quando nos focamos em eventos negativos do passado, corremos o risco de ficarmos presos em um ciclo de tristeza, raiva ou arrependimento, o que pode dificultar significativamente nossa capacidade de avançar e encontrar paz e felicidade no presente. Em vez de nos concentrarmos nesses lembranças negativas, é benéfico focar no presente e nas experiências positivas que nos ajudam a crescer e prosperar. Assim, podemos construir um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades. Para fomentar um bem-estar emocional mais profundo e permitir que você avance com mais facilidade na vida, é fundamental aprender a deixar para trás as histórias do passado que já não têm um impacto positivo em sua existência. Isso não implica ignorar suas experiências vividas ou reprimir suas emoções, mas sim desenvolver uma visão mais saudável e construtiva sobre elas. Um enfoque eficaz para lidar com essa situação é praticar o perdão, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Perdoar não significa necessariamente esquecer, mas se libertar do peso emocional que essas lembranças podem ter sobre você. Essa liberação pode envolver a busca de aconselhamento profissional ou terapia, que podem ajudá-lo a processar e superar essas emoções de maneira mais eficaz. É importante evitar reviver e compartilhar repetidamente histórias dolorosas ou negativas do passado, pois isso pode dificultar nosso progresso e bem-estar emocional. Embora seja natural ter lembranças do passado, constantemente reviver situações dolorosas ou negativas pode ser prejudicial para nosso crescimento pessoal e nossa saúde mental. Cultivar a habilidade de perdoar é essencial para aliviar a carga emocional que as experiências passadas podem impor. O perdão pode ser uma ferramenta poderosa para liberar o ressentimento e a amargura, permitindo que você viva de uma maneira mais plena e satisfatória. Esse processo de perdão e cura pode ser uma jornada pessoal que exige tempo e esforço, mas os benefícios para seu bem-estar emocional podem ser significativos. Buscar o apoio de um terapeuta ou conselheiro pode oferecer-lhe as ferramentas necessárias para explorar e entender suas emoções em profundidade. Esses profissionais podem guiá-lo através de técnicas e estratégias que lhe permitam abordar seus sentimentos de maneira saudável e produtiva. Ao fazer isso, você pode aprender a se reconciliar com seu passado, reduzir o impacto negativo de velhas feridas e abrir espaço para novas experiências positivas em sua vida. Além disso, é essencial concentrar-se no presente e no futuro para promover um bem-estar emocional duradouro. Defina metas claras e visualize o que deseja alcançar em sua vida, permitindo-se focar em novas possibilidades e oportunidades. Isso pode incluir desenvolver novos hobbies, cultivar relações positivas ou explorar novos caminhos profissionais. Ao optar conscientemente por não reviver histórias dolorosas do passado, você cria espaço para o crescimento pessoal e a renovação emocional. Definir metas e trabalhar em direção a elas lhe proporciona uma sensação de propósito e direção, ajudando-o a manter o foco no que realmente importa. Seja aprender uma nova habilidade, melhorar sua saúde ou avançar em sua carreira, cada pequeno passo à frente é um avanço em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Cultivar relações positivas é outra maneira de enriquecer sua vida e promover um ambiente emocionalmente saudável. Cerque-se de pessoas que o apoiem e motivem e dedique tempo para construir e manter conexões significativas. Essas relações podem oferecer-lhe um senso de pertencimento e apoio emocional essenciais para seu bem-estar. Explorar novos caminhos profissionais também pode ser uma fonte de inovação e crescimento. Considere a possibilidade de mudar de carreira, buscar novas oportunidades dentro de seu campo atual ou até mesmo iniciar seu próprio negócio. Ao se abrir para essas novas possibilidades, você pode encontrar um senso renovado de propósito e entusiasmo pelo seu trabalho. É igualmente importante celebrar suas conquistas, não importa o quão pequenas possam parecer. Reconhecer e valorizar seus sucessos ajuda a manter uma perspectiva positiva e o motiva a continuar avançando. Aprenda com suas experiências, tanto positivas quanto negativas, e use-as como lições valiosas para seu crescimento pessoal. Permita-se ser gentil consigo mesmo enquanto avança em direção a uma vida mais plena e satisfatória. A autocompaixão é fundamental para superar os desafios e manter um bem-estar emocional saudável. Aceite seus erros e fracassos como parte do processo de aprendizado e continue se esforçando para melhorar e crescer. Número 6. Necessidade de validação externa. A busca constante por aprovação externa pode nos levar a um ciclo vicioso de autovalidação, em que nossas decisões e escolhas são influenciadas pela necessidade de ser aceito ou admirado pelos outros. Esse comportamento pode resultar na perda de nossa autenticidade, já que começamos a agir e tomar decisões baseadas no que acreditamos que os outros esperam de nós, em vez de seguirmos nossos próprios valores e desejos. Além disso, depender da aprovação externa para nos sentirmos bem pode gerar uma instabilidade emocional significativa. As opiniões dos outros são voláteis e podem mudar a qualquer momento, o que significa que nossa autoestima pode ser afetada negativamente se não recebermos a aprovação que buscamos. Por outro lado, ao confiar em nossas próprias decisões e opiniões, fortalecemos nossa autoestima e construímos uma base mais sólida de segurança interna. Deixe de buscar constantemente a aprovação dos outros e confie em suas próprias decisões e opiniões. É compreensível que desejemos o reconhecimento e a aprovação das pessoas ao nosso redor. Já que todos temos a necessidade de nos sentirmos valorizados e aceitos. No entanto, quando essa busca se torna uma prática habitual e excessiva, pode se transformar em uma armadilha perigosa que mina nossa autoconfiança e independência emocional. Em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros, é importante concentrar-se em desenvolver uma autoconfiança saudável. Isso implica reconhecer e valorizar nossas próprias capacidades, aprender com nossos erros e confiar em nosso julgamento. Ao fazer isso, podemos nos libertar da necessidade de validação externa e viver uma vida mais autêntica e satisfatória. Esse comportamento pode minar sua autenticidade e impedir o desenvolvimento de uma forte conexão com sua própria voz interior. Para romper esse padrão, é essencial começar a confiar mais em suas próprias decisões e opiniões. Isso não significa ignorar completamente o feedback dos outros, mas equilibrá-lo com sua própria intuição e valores pessoais. Aprender a ouvir sua voz interior é um processo fundamental para desenvolver uma autoestima sólida e autêntica. É crucial reconhecer que você tem a sua capacidade e a sabedoria necessárias para tomar decisões que refletem verdadeiramente quem você é. A medida que confia mais em si mesmo, você se sentirá mais seguro e em harmonia com seus valores e desejos pessoais. Pratique a autoaceitação como uma ferramenta poderosa para construir uma base emocional forte. Aceite que suas escolhas e opiniões são válidas, independentemente da aprovação externa. Isso permitirá que você se mantenha fiel a si mesmo, mesmo quando enfrentar críticas ou desacordos. Além disso, valorize suas conquistas por menores que pareçam. Reconhecer seus sucessos ajudará a reforçar sua autoconfiança e a se sentir mais competente em suas habilidades. Aprenda também com seus erros, vendo-os como oportunidades de crescimento em vez de fracassos. Cada experiência, positiva ou negativa, é uma lição que o fortalece emocionalmente e o guia em direção a uma versão melhor de si mesmo. Em resumo, deixe de buscar constantemente a aprovação dos outros e comece a confiar mais em suas próprias decisões e opiniões. Equilibre o feedback externo com sua própria intuição e valores e cultive uma relação saudável e positiva com sua voz interior. Pratique a autoaceitação e reconheça o valor intrínseco de suas escolhas, usando suas experiências motivas para crescer e se fortalecer emocionalmente. Lembre-se de que a verdadeira aprovação vem de dentro. Ao cultivar uma maior autoconfiança e autoaceitação, você se liberta da necessidade constante de validação externa e cria espaço para uma vida mais autêntica e satisfatória. Ao adotar uma postura de confiança em si mesmo, você se torna mais resiliente às críticas e opiniões alheias. Isso permite que você mantenha o foco no que realmente importa, seu crescimento pessoal e sua felicidade. Essa jornada de autoconfiança não só fortalece sua relação consigo mesmo, mas também eleva suas interações e relações com os outros. Ao confiar em suas próprias decisões e opiniões, baseadas em sua voz interior e valores pessoais, você constrói uma base sólida de autenticidade e respeito mútuo em suas relações. Isso não só melhora seu bem-estar emocional, mas também promove conexões mais profundas e significativas com quem o rodeia. Lembre-se de que cada passo em direção à autoconfiança e à autenticidade é um passo em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Ao valorizar sua própria voz e seguir seu caminho único, você inspira outros a fazer o mesmo, criando um ambiente de apoio e crescimento mútuo. Número 7. Carência de controle emocional Para fomentar uma maior estabilidade emocional, é essencial desenvolver habilidades de atenção plena e autocontrole. A atenção plena, também conhecida como mindfulness, é uma prática que nos permite estar plenamente presentes no momento, reconhecendo e aceitando nossos pensamentos e sentimentos sem julgá-los. Através dessa prática, podemos aprender a observar nossas emoções com maior clareza e desapego, evitando que nos arrastem a reações automáticas e destrutivas. O autocontrole, por outro lado, nos ajuda a regular nossas respostas emocionais. Ao cultivarmos o autocontrole, podemos tomar decisões mais reflexivas e equilibradas, em vez de nos deixarmos levar por impulsos momentâneos. Isso não só melhora nossa capacidade de enfrentar situações difíceis, como também fortalece nossas relações interpessoais, já que respondemos de maneira mais empática e compreensiva. Aprenda a manejar suas emoções durante momentos de tensão, empregando técnicas de atenção plena para responder de maneira mais produtiva e construtiva. As emoções são uma parte intrínseca da experiência humana, mas quando permitimos que essas emoções nos controlem, elas podem afetar negativamente nossas decisões e relações pessoais. A incapacidade de gerir adequadamente as emoções pode resultar em respostas impulsivas, conflitos com outras pessoas e estresse prolongado. A atenção plena consiste em estar plenamente consciente do momento presente sem emitir julgamentos. Isso implica reconhecer e aceitar suas emoções tal como são, sem permitir que controlem suas ações. Praticar a respiração consciente, a meditação ou simplesmente fazer uma pausa para se reconectar consigo mesmo, pode ser muito útil para reduzir a intensidade emocional em situações de tensão. Desenvolver uma compreensão mais profunda de suas próprias emoções é igualmente essencial. Isso implica identificar padrões emocionais recorrentes e explorar suas causas subjacentes. Ao fazer isso, você pode criar estratégias eficazes para lidar com as emoções negativas de maneira construtiva, como através da comunicação assertiva ou ajustando suas expectativas. Reservar um tempo para a respiração consciente permite que sua mente e corpo se centrem e se acalmem, ajudando-o a gerir melhor suas respostas emocionais. A meditação, por sua vez, ajuda a treinar sua mente para observar seus pensamentos e sentimentos sem se deixar levar por eles, o que reduz o risco de respostas impulsivas. Identificar e entender suas emoções recorrentes lhe proporciona uma visão valiosa sobre si mesmo. Ao analisar as causas subjacentes dessas emoções, você pode descobrir quais situações ou pensamentos tendem a desencadeá-las. Com essa informação, pode antecipar e se preparar para lidar melhor com esses gatilhos no futuro. Lembre-se de que gerir suas emoções não implica suprimi-las, mas canalizar sua energia emocional de maneira que favoreça seu bem-estar geral. Isso abrange cultivar relações saudáveis, estabelecer limites claros e praticar o autocuidado de forma regular. Aprender a gerir suas emoções de maneira mais eficaz não só melhora sua qualidade de vida, como também fortalece suas habilidades interpessoais e sua capacidade de enfrentar desafios com resiliência. Cultivar relações saudáveis significa rodear-se de pessoas que o apoiem e compreendam e com quem possa compartilhar seus sentimentos abertamente. Estabelecer limites claros é essencial para proteger seu bem-estar emocional, assegurando-se de que suas necessidades e valores sejam respeitados. Praticar o autocuidado regularmente, seja através de atividades que você goste, exercício físico, uma dieta equilibrada ou descanso adequado, contribui significativamente para sua estabilidade emocional. Permita-se explorar diferentes técnicas e recursos que fomentem uma gestão emocional positiva e sustentável ao longo do tempo. Isso pode incluir a prática da atenção plena, meditação, terapia cognitivo-comportamental, escrita em um diário ou qualquer outra atividade que o ajude a processar e entender suas emoções. Encontrar o que melhor funciona para você é um processo pessoal e pode requerer experimentar várias estratégias. Além disso, desenvolver uma maior consciência de suas emoções e aprender a responder em vez de reagir impulsivamente o ajudará a enfrentar situações difíceis com uma atitude mais calma e controlada. A chave está em reconhecer suas emoções, aceitá-las e canalizá-las de maneira que beneficiem tanto a você quanto aos outros. Número 8. Medição contínua com os outros. Comparar-se continuamente com os outros pode provocar sentimentos de insuficiência, inveja e até mesmo depressão. Nas redes sociais, as pessoas costumam mostrar apenas o lado positivo de suas vidas, criando uma ilusão de perfeição que nem sempre reflete a realidade. Para alcançar uma verdadeira sensação de satisfação e confiança em si mesmo, é crucial se libertar do hábito de se comparar com os outros, especialmente no contexto das redes sociais. Na era digital atual, onde os feitos e as aparências das outras pessoas são exibidos constantemente de maneira destacada, é muito fácil cair na armadilha da comparação. No entanto, é importante lembrar que essa prática pode ter um impacto negativo em seu bem-estar emocional e mental. A comparação constante pode corroer sua autoconfiança, fazendo com que você se sinta insuficiente e desencadeando sentimentos de inveja e, em alguns casos, até mesmo depressão. Desfaça-se do hábito de se comparar com os outros, especialmente nas redes sociais, para fortalecer sua autoconfiança e satisfação pessoal. Em um mundo digital, é fácil cair na armadilha da comparação constante devido à frequente exibição de conquistas e aparências. No entanto, isso pode minar sua autoconfiança e reduzir sua satisfação. As redes sociais, em particular, são um terreno fértil para a comparação, já que as pessoas tendem a compartilhar apenas os aspectos mais positivos e destacados de suas vidas. Essa curadoria seletiva cria uma ilusão de perfeição que raramente reflete a realidade completa. Ao se comparar com essas versões idealizadas das vidas dos outros, você pode começar a sentir que não está à altura, o que pode prejudicar gravemente sua autoestima e satisfação pessoal. Para contrariar isso, é vital desenvolver uma maior consciência de como e por que você se compara com os outros. Reflita sobre suas próprias forças e conquistas e lembre-se de que todos têm um caminho único, com desafios e sucessos diferentes. Ao se concentrar em seu próprio crescimento e progresso, em vez de se medir por um padrão externo, você pode cultivar uma sensação de autoconfiança mais genuína e duradoura. Além disso, considere limitar sua exposição às redes sociais ou adotar uma atitude mais crítica em relação ao conteúdo que consome, lembrando sempre que o que vê é apenas uma parte da história de alguém. Em resumo, libertar-se do hábito de se comparar com os outros não só ajudará a fortalecer sua autoconfiança, como também permitirá desfrutar de uma maior satisfação pessoal, concentrando-se no que realmente importa, seu próprio caminho e crescimento pessoal. As comparações desse tipo são injustas e prejudiciais, pois cada pessoa trilha seu próprio caminho, cheio de altos e baixos que nem sempre são evidentes em uma simples linha do tempo de notícias. É importante lembrar que o que vemos nas redes sociais é apenas uma pequena fração da realidade de alguém, e que cada indivíduo enfrenta desafios e sucessos de maneira única. Para cultivar uma maior autoconfiança e satisfação pessoal, é essencial focar em sua própria jornada e desenvolvimento, em vez de medir seu sucesso pelo sucesso dos outros. Concentre-se em suas próprias metas, valores e conquistas. Reconheça que cada pessoa tem seu próprio conjunto de habilidades e circunstâncias, o que torna as comparações inapropriadas e pouco realistas. Pratique a gratidão por suas próprias conquistas, não importa o quão pequenas possam parecer. Aprecie o progresso que fez e os esforços que investiu em seu crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, aprenda a celebrar o sucesso dos outros, sem sentir que isso diminui seu próprio valor. A verdadeira confiança vem de dentro, não da validação externa. Encontre felicidade e satisfação em sua jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ao se concentrar em seu próprio desenvolvimento, você se libertará da necessidade constante de se comparar com os outros, e em vez disso, se concentrará no que realmente importa, seu bem-estar e seu progresso. Cada passo que dá, por menor que seja, é uma vitória pessoal que merece ser reconhecida e celebrada. Desenvolver uma mentalidade de aceitação e compreensão de si mesmo é fundamental para romper o ciclo de comparação constante. Quando valoriza suas qualidades únicas e aprende com suas experiências sem se sentir inferior aos outros, você dá um grande passo em direção ao fortalecimento de sua autoestima. Esse processo de autoaceitação permite construir uma base sólida para seu bem-estar emocional e mental. É crucial lembrar que a vida não é uma competição. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e seu próprio caminho a seguir. Ao se libertar da necessidade de se comparar constantemente com os outros, você cria um espaço em sua vida para uma maior autoaceitação e uma alegria genuína em suas conquistas. Essa libertação permite que você desfrute da jornada que está trilhando, apreciando cada etapa e cada avanço. Número 9. Relacionamentos. As relações interpessoais são uma parte crucial da nossa existência, pois nos proporcionam apoio, alegria e um senso de pertencimento. No entanto, nem todas as relações são saudáveis ou benéficas. Infelizmente, algumas pessoas agem como verdadeiros ladrões de energia, drenando nossa vitalidade e afetando negativamente nossa saúde mental e emocional. É fundamental reconhecer e se afastar desses indivíduos para proteger nossa paz interior e qualidade de vida. A chave está em se rodear de pessoas que nos inspirem, apoiem e contribuam positivamente para nosso crescimento pessoal. As pessoas tóxicas são aqueles indivíduos que, de maneira intencional ou não, têm a capacidade de drenar nossa energia, deixando-nos abatidos e afetando de maneira negativa nosso bem-estar emocional. Mantenha uma distância prudente de pessoas tóxicas que absorvem sua energia e têm um impacto negativo em seu bem-estar emocional. Esses indivíduos podem se apresentar de diversas formas em nossa vida cotidiana. Amigos que só se aproximam para reclamar e nunca oferecem apoio, colegas de trabalho sempre envolvidos em conflitos e dramas, ou até familiares que constantemente criticam suas decisões e atitudes, criando um ambiente de julgamento e desânimo. Reconhecer essas pessoas e seus comportamentos é essencial para proteger nossa saúde mental e emocional, pois sua influência pode ser profundamente prejudicial e limitante. Conviver com pessoas tóxicas pode provocar uma série de problemas, desde estresse e ansiedade até sintomas físicos como dores de cabeça e fadiga constante. É crucial estar atento a esses sinais de advertência e tomar ações para proteger sua saúde mental e emocional. Identificar essas pessoas e seus comportamentos nocivos é o primeiro passo. Uma vez que o tenha feito, é vital estabelecer limites claros e saudáveis em suas interações com elas. Não tenha medo de dizer não quando necessário, pois seu bem-estar deve ser sempre uma prioridade. Proteger-se da influência negativa de indivíduos tóxicos ajudará a manter um equilíbrio emocional e a preservar sua energia para as coisas e pessoas que realmente importam em sua vida. Lembre-se de que sua paz e felicidade devem ser sempre prioridades. Reduzir ou eliminar o contato com pessoas tóxicas pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente se forem indivíduos próximos, como familiares ou amigos de longa data. No entanto, esse passo é essencial para seu crescimento pessoal e bem-estar emocional. Rodeie-se de pessoas que o elevem, que o apoiem e que tragam positividade para sua vida. Estar em companhia de indivíduos que o inspirem e o impulsionem a ser melhor permitirá que você floresça e alcance um maior equilíbrio emocional. Priorizar relações saudáveis e construtivas é um investimento em sua saúde mental e em seu futuro. A vida é curta demais para desperdiçá-la com pessoas que nos fazem mal. Escolher cuidadosamente com quem se rodeia é um ato de amor próprio e autocuidado. Ao tomar essa decisão, você abre espaço para relações mais saudáveis e significativas, criando um ambiente onde o apoio mútuo e o crescimento pessoal possam florescer. Tomar consciência da influência que os outros têm em sua vida e ser seletivo com suas relações é fundamental para seu bem-estar emocional e sua felicidade a longo prazo. Ao se rodear de pessoas que o valorizam, respeitam e inspiram, você cultiva um ambiente positivo que nutre sua alma e promove um desenvolvimento pessoal contínuo. Número 10. Confidencialidade nas relações. Compartilhar problemas ou detalhes pessoais pode levar a julgamentos, críticas e mal entendidos, o que pode agravar a situação em vez de melhorá-la. Ao manter certos aspectos em privado, você não só se protege, mas também evita que terceiros intervenham ou gerem opiniões que nem sempre são construtivas. A descrição, nesse contexto, atua como uma barreira protetora que permite processar suas emoções de maneira mais saudável e manejável, sem a pressão adicional da opinião pública ou das pessoas próximas, que, embora bem intencionadas, podem não compreender completamente a dinâmica da sua relação. Em última análise, cuidar da sua intimidade e ser seletivo sobre a informação que decide compartilhar acerca de suas relações pessoais pode ser uma estratégia-chave para manter seu bem-estar emocional e enfrentar os desafios de maneira mais eficaz. É fundamental manter a descrição sobre os detalhes íntimos de suas relações, especialmente quando estas chegam ao fim, para resguardar seu bem-estar emocional. Atualmente, é comum compartilhar aspectos de nossa vida pessoal, tanto nas redes sociais quanto com amigos próximos. No entanto, no que diz respeito às relações, particularmente as de índole íntima, preservar a privacidade é essencial para proteger nossa estabilidade emocional. Quando uma relação chega ao fim, a tentação de contar sua versão dos eventos pode ser muito forte. Essa necessidade pode surgir tanto do desejo de desabafar quanto de buscar apoio emocional. No entanto, revelar detalhes pessoais sobre a ruptura pode prolongar o sofrimento e dificultar o processo de cura. Os comentários de amigos ou familiares, embora bem intencionados, podem inadvertidamente alimentar ressentimentos e dificultar a recuperação emocional. Optar pela descrição não significa que você deva enfrentar a dor sozinho ou reprimir suas emoções. Trata-se de ser seletivo com as pessoas a quem escolhe confiar suas experiências. É fundamental buscar o apoio de pessoas que realmente se preocupem com seu bem-estar e que possam oferecer ajuda sem emitir julgamentos. Essas pessoas podem fornecer um espaço seguro para você se expressar e processar seus sentimentos, facilitando assim seu caminho para a recuperação. Além disso, manter certos aspectos privados permite que você reflita sobre a relação e a ruptura de uma perspectiva mais serena e objetiva. Isso pode ajudar a encontrar um fechamento emocional e a aprender com a experiência, fortalecendo sua resiliência e preparando o melhor para futuras relações. Considere também a possibilidade de buscar ajuda profissional, como terapia, para lidar com seus sentimentos de maneira saudável e construtiva. Optar pela descrição em vez de expor detalhes íntimos da relação demonstra uma grande maturidade e respeito pela outra pessoa, mesmo após a ruptura. Esse enfoque pode contribuir para uma recuperação mais tranquila e para a criação de um ambiente mais saudável, permitindo que ambos sigam em frente. Em uma era onde a exposição constante parece ser a norma, escolher a descrição se torna um verdadeiro ato de autocuidado. Proteger seus sentimentos e manter certos aspectos privados pode ajudá-lo a preservar sua paz e estabilidade emocional. Portanto, antes de compartilhar detalhes os seus sentimentos íntimos, reflita bem e valorize a privacidade como uma ferramenta fundamental para cuidar melhor de si mesmo e de suas relações. Em última análise, optar pela descrição não só beneficiará você, mas também demonstrará um profundo respeito pela outra pessoa envolvida, facilitando um processo de cura mais tranquilo e positivo para ambos. Número 11. Costumes obsoletos. Esses padrões podem se manifestar como pensamentos negativos recorrentes, respostas automáticas frente a situações estressantes ou estratégias para manejar as emoções que já não são eficazes. Reconhecer e liberar esses antigos hábitos é essencial para fomentar seu crescimento pessoal e alcançar um estado de bem-estar mais pleno. É importante lembrar que esses comportamentos não surgiram do nada, provavelmente foram formados como mecanismos de defesa em resposta a experiências passadas. No entanto, o que funcionou em uma etapa anterior da vida pode se tornar um obstáculo no presente. Por exemplo, a tendência a antecipar o pior pode ter ajudado a se preparar para desafios no passado, mas agora pode estar alimentando uma ansiedade desnecessária. Desprenda-se de condutas que já não te trazem benefícios e que, pelo contrário, freiam seu desenvolvimento e bem-estar pessoal. À medida que avançamos na vida, adquirimos uma série de padrões de comportamento que, embora tenham sido úteis em algum momento, já não são mais. O primeiro passo para se libertar desses padrões é a tomada de consciência. Observe suas reações, pensamentos e emoções com um olhar crítico, mas compassivo. Pergunte-se se esses comportamentos estão alinhados com a pessoa que você é hoje e com a pessoa que deseja ser. Se descobrir que já não te servem, é hora de trabalhar na sua transformação. Esse processo de mudança não é fácil e pode exigir tempo e esforço. Pode implicar a busca de novas estratégias para enfrentar o estresse, desenvolver uma mentalidade mais positiva e construtiva e aprender a gerir as emoções de maneira mais saudável. A terapia, a meditação, o exercício e o apoio de amigos e familiares podem ser recursos valiosos nesse caminho. Esse processo pode envolver deixar para trás a autocrítica constante, aprender a estabelecer limites saudáveis com as pessoas ao seu redor e substituir a procrastinação por ações mais focadas e motivadoras. Comece observando seus comportamentos e hábitos de pensamento. Pergunte-se a si mesmo. Esses padrões estão me ajudando a alcançar meus objetivos? Contribuem para minha felicidade e bem-estar mental? Se a resposta for não, é hora de iniciar um processo de mudança. Transformar padrões antigos não é uma tarefa fácil e pode exigir um profundo autoconhecimento, paciência e prática constante. Esteja disposto a buscar ajuda se necessário, seja de amigos, familiares ou profissionais como terapeutas. Eles podem oferecer uma perspectiva valiosa e apoio no seu caminho para a mudança. Abandonar a autocrítica constante significa deixar de ser tão duro consigo mesmo e começar a se tratar com a mesma amabilidade e compreensão que oferece aos outros. Estabelecer limites saudáveis implica aprender a dizer não e priorizar seu bem-estar sem sentir culpa. Substituir a procrastinação por ações motivadoras requer identificar as causas de sua dilação e encontrar formas de manter-se focado e motivado. Para começar, observe seus comportamentos diários e padrões de pensamento. Reflita sobre como esses influenciam sua vida e se estão te aproximando ou afastando de seus objetivos. Pergunte-se se estão contribuindo para sua felicidade e saúde mental. Se identificar que certos padrões não te beneficiam, é hora de iniciar um processo de mudança consciente. Esse processo pode ser desafiador e exigir tempo, sendo fundamental ser paciente consigo mesmo e reconhecer que o mudança é um processo gradual. Pratique o autoconhecimento, mantenha um registro de seus progressos e não hesite em buscar apoio externo quando necessário. Falar com amigos, familiares ou profissionais pode proporcionar novas perspectivas e ferramentas para facilitar seu caminho para a mudança. Com dedicação e esforço, você pode transformar comportamentos negativos e adotar novas formas de pensar e agir que impulsionem seu desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional. Abandonar padrões antigos não significa negar suas experiências passadas, mas aprender com elas e evoluir. Ao fazer isso, você abre espaço para uma vida mais positiva e alinhada com seus valores e aspirações atuais. É essencial compreender que substituir hábitos negativos por positivos é um processo gradual que requer tempo e compromisso. Não se trata simplesmente de eliminar condutas prejudiciais, mas de substituí-las por práticas que fomentem seu crescimento e bem-estar. Este caminho de transformação pessoal implica autoavaliação e disposição para a mudança. Aceitar e aprender com suas experiências passadas permite reconhecer quais comportamentos e padrões de pensamento já não te servem. Essa compreensão é o primeiro passo para a transformação. Uma vez que identifica o que deseja mudar, pode começar a implementar novas estratégias e hábitos que te aproximem de seus objetivos e ajudem a construir uma vida mais satisfatória. Número 12. Rancores e ressentimentos. Eliminar o rancor e o ressentimento é um ato de autoliberação. Marco Aurélio, o imperador, dizia, a melhor maneira de vingar-se de alguém é não parecer-se com ele. Apegarmo-nos a esses sentimentos nos acorrenta àqueles que nos fizeram mal, perpetuando um ciclo de negatividade. Ao soltar o rancor, não só nos liberamos, mas também cortamos os laços tóxicos que nos prendem ao passado. Epicteto nos lembra que não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso que importa. Este princípio nos convida a refletir sobre nossa resposta às ofensas. Em vez de permitir que o ressentimento nos consuma, podemos escolher responder com compaixão e compreensão. Na prática diária, isso pode se traduzir em tomar um momento para respirar profundamente e lembrar que cada pessoa tem suas próprias lutas internas. Essa compreensão nos permite enfrentar as situações com uma mente clara e um coração aberto. Guardar rancores e ressentimentos é como carregar um peso pesado que afeta nossa paz interior e bem-estar. Apegarmo-nos a sentimentos negativos em relação aos outros nos impede de avançar e desfrutar do presente. Praticar o perdão, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos, é essencial para liberar essa carga e permitir que a paz e a tranquilidade reinem em nossas vidas. O perdão não significa esquecer ou justificar o dano, mas se libertar da dor e seguir em frente com uma atitude mais positiva e aberta. Além disso, como sugere Sêneca, a ira, se não é refreada, é frequentemente mais dolorosa para nós do que a lesão que a provoca. Na vida cotidiana, podemos aplicar esse conselho cultivando hábitos de gratidão e meditação. Ao nos concentrarmos no positivo e praticarmos o mindfulness, podemos reduzir a influência das emoções negativas. Assim, ao substituir o rancor pela gratidão e o ressentimento pela compreensão, podemos criar um ambiente interno de paz e bem-estar, que se refletirá em nossas interações diárias e em nossa percepção do mundo. Ao eliminar rancores e ressentimentos, também nos alinhamos com o princípio estoico de viver conforme a natureza. Segundo os estoicos, nossa natureza humana está projetada para a virtude e a razão. Manter ressentimentos vai contra essa natureza porque esses sentimentos nos desviam de nossa verdadeira essência. Praticar o perdão e soltar o rancor nos permite viver de maneira mais autêntica, alinhando-nos com nosso propósito mais elevado e alcançando uma maior serenidade mental. Como dizia Epicteto, a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa sabedoria pode ser aplicada diariamente quando enfrentamos situações desafiantes. Em vez de permitir que o ressentimento nos consuma, podemos escolher nos concentrar no que podemos controlar, nossa atitude e nossas ações. Esse enfoque nos empodera e nos libera da impotência que frequentemente acompanha os sentimentos de rancor. Finalmente, Sêneca nos aconselha. Não sofra mais em sua imaginação do que na realidade. Muitas vezes, nossos ressentimentos são alimentados por pensamentos repetitivos e exagerações mentais das ofensas sofridas. Uma prática útil pode ser manter um diário onde anotamos nossos pensamentos e emoções. Ao vê-los escritos no papel, podemos analisá-los objetivamente e nos libertar do poder que tem sobre nós. Ao transformar nosso diálogo interno e adotar uma perspectiva mais racional e compassiva, nos aproximamos cada vez mais de uma vida livre de rancores e plena de paz. Número 13. Uso excessivo de mídias sociais. Dedicar uma quantidade excessiva de tempo às redes sociais não só drena valiosos minutos do nosso dia, como também pode ter efeitos prejudiciais na nossa saúde mental. Isso se deve à exposição constante, a um fluxo ininterrupto de informação e à tendência de nos compararmos com os outros, o que pode gerar sentimentos de insuficiência e ansiedade. É crucial encontrar um equilíbrio no uso das redes sociais, garantindo que não interfiram com nossas responsabilidades e bem-estar. Limitar o tempo dedicado a essas plataformas e utilizar esse tempo de maneira construtiva pode ajudar a enriquecer nossa vida. Em vez de nos deixarmos levar pelo deslocamento infinito e as notificações constantes, podemos optar por atividades que realmente nos tragam valor, como ler um bom livro, praticar um hobby, passar tempo com nossos entes queridos ou simplesmente descansar e desconectar. Estabelecer limites de tempo e aproveitar as redes sociais para enriquecer sua vida é essencial para evitar a sobrecarga de informação e a procrastinação. Na nossa era moderna, as redes sociais se tornaram uma parte fundamental das nossas vidas cotidianas. No entanto, o uso desmedido dessas plataformas pode rapidamente se transformar em uma fonte significativa de distração e sobrecarga de informação. Embora as redes sociais tenham seu lugar na vida moderna, é fundamental usá-las com moderação e consciência para evitar seus aspectos negativos. Ao fazer isso, podemos proteger nossa saúde mental e garantir que nosso tempo seja empregado em atividades que nos beneficiem e nos façam crescer como pessoas. Para utilizar as redes sociais de maneira mais saudável e construtiva, é fundamental estabelecer limites claros de tempo. Recomenda-se definir horários específicos para revisar suas contas e abster-se de usá-las excessivamente fora desse horário. Essa prática ajuda a prevenir a procrastinação e permite concentrar-se em atividades mais produtivas e significativas no dia a dia. Além disso, é importante avaliar regularmente o conteúdo que você consome nas redes sociais. Siga perfis que tragam valor à sua vida, tais como aqueles que são inspiradores, educativos ou que promovam seus hobbies e interesses pessoais. Dessa forma, você pode garantir que o tempo gasto nessas plataformas seja benéfico e enriquecedor, em vez de ser uma fonte de distração e estresse. Manter um uso consciente e controlado das redes sociais não só permite gerir melhor seu tempo, como também contribui para seu bem-estar emocional e mental. Ao seguir perfis que inspiram e educam, e ao limitar o tempo gasto online, você pode transformar as redes sociais em uma ferramenta positiva que o ajude a crescer e se desenvolver. Evite seguir perfis que promovam comparações negativas ou que gerem sentimentos de insuficiência. Ao utilizar as redes sociais, é crucial estar consciente de sua saúde emocional. Se notar que está sendo sobrecarregado pela quantidade de informação ou por emoções negativas, considere fazer uma pausa ou reduzir ainda mais o tempo dedicado a essas plataformas. atividades. Busque um equilíbrio entre suas interações online e offline. Dedique tempo a atividades que fomentem seu bem-estar físico e mental, como fazer exercícios, passar tempo com amigos e familiares, ler ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade. Essas práticas ajudarão a manter um equilíbrio saudável e a reduzir o impacto negativo que as redes sociais podem ter em sua vida. Ao ser seletivo com os perfis que segue, focando naqueles que trazem valor e fazem você se sentir bem e ao regular seu tempo nas redes sociais, você pode criar um ambiente digital que o beneficie. Isso não só melhorará seu bem-estar emocional, como também permitirá aproveitar ao máximo o tempo gasto online de maneira positiva e construtiva. Em resumo, para usar as redes sociais de maneira saudável, evite perfis que fomentem comparações negativas. Seja consciente de sua saúde emocional e mantenha um equilíbrio entre suas interações online e offline. Dessa forma, você poderá desfrutar de uma experiência mais positiva e enriquecedora no mundo digital. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse arteestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!